Fala Matheus, beleza? Vamos ver aqui a sua filmagem dos 4 estilos que a gente fez semana passada Antes da gente começar, um ponto bem importante é que tudo que eu falar aqui, todos os comentários que eu fizer são sugestões para tentar te ajudar a nadar mais rápido, cada um dos 4 estilos, ser mais eficiente em cada um dos 4 nados E aí tudo isso tem que ser praticado no dia a dia, tem que ser testado e a gente ver o que realmente vai te ajudar a evoluir nesses 4 estilos Então não adianta só ver o vídeo uma vez, tentar um dia e pronto Não, é diariamente, uma coisa de cada vez para conseguir perceber essa evolução aí nos nados, beleza? Primeiro eu vou passar o vídeo sem falar nada, para você tirar suas primeiras conclusões E depois eu vou passar de novo com os comentários, tá bom? Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Começando aqui pelo borbo. A borboleta começou com uma boa impulsão de borda, boas ondulações. Aí o que eu achei interessante é que a coordenação do nado tá bem bacana. Então, às vezes isso é uma dificuldade pra alguns atletas, mas você conseguiu coordenar bem em relação ao momento da abraçada, momento da pernada, respiração. Tá tudo bem coordenado. E aí quais são os pontos que eu acho que vale ter atenção? Primeiro. Opa. Deixa eu passar rapidinho aqui que voltou pro crawl. Às vezes acontece isso aqui no aplicativo. Olha lá. Agora sim, borboleta. Começou a ondulação. Primeiro detalhe. Aqui, ó. Pernas um pouco separadas, né? Joelhos separados, pés separados. Isso diminui um pouquinho a velocidade, né? A força que você consegue empregar aí na perna. Então, a primeira coisa é tentar deixar as pernas mais juntas. E eu vou soltar em velocidade normal umas quatro braçadas, quatro ciclos de braçada, pra você ver como a perna tá um pouquinho fraca. A primeira pernada tá acontecendo bem, e a segunda pernada tá acontecendo um pouquinho fraca. Dá uma olhada. Reparou como a primeira pernada de cada braçada acontece com uma força boa, e a segunda pernada já quase não acontece. É como se você estivesse fazendo aí uma pernada e meia. Então, essa segunda chicotada pode ser bem mais aproveitada, tá? Segundo ponto pra ser melhorada. Finalizar um pouquinho melhor a braçada. Então, repara que seu cotovelo já tá saindo d'água aqui no meio da braçada, e com isso você acaba tirando a mão muito cedo também. Então, a ideia seria... Entrou com as mãos, começou a pegar água lá na frente, cotovelo alto, legal, e aí sair com a mão, cotovelo aqui bem próximo da coxa, né? E não tão cedo... Olha lá. Igual você tá fazendo. Ok? Então, o segundo ponto é aproveitar melhor a finalização da braçada. E o terceiro tem a ver com a respiração, que embora esteja no tempo certo, você tá subindo demais o tronco pra respirar. Olha só. Afundou. Respiração. Olha como você tá subindo. Tá tirando bastante o peito aqui da água, e aí isso acaba deixando seu corpo muito inclinado, e isso cria uma resistência maior, um arrasto maior, e faz diminuir a sua velocidade. Então, toda a força que você tá empregando aí no braço, na perna, acaba sendo diminuída por causa dessa posição que você tá tirando muito o corpo da água pra respirar. Então, o ideal é você tirar só a cabeça, deixar o queixo bem rente à água, que isso vai mexer menos com a posição do seu corpo. Certo? Então, se a gente for falar em ordem de prioridade, número um, aproveitar melhor a pernada. Número dois, subir menos pra respirar. Tirar bem pouco aí o corpo da água, na verdade, tirar só o rosto ali, a altura do queixo. Terceiro detalhe, terceira prioridade é finalizar bem a braçada. Então, tenta trabalhar cada um desses detalhes de uma vez, e não todos de uma vez só. Certo? Então, passar aqui pro costas. O costas já começa com um detalhe aqui, ó. O queixo tá muito colado no peito, tá? Pra fazer a posição de flecha. Então, a primeira sugestão é desencostar um pouquinho o queixo do peito. Deixar ele mais alto, pra você ficar com a posição da cabeça mais deitada. Tá? Em relação ao nado, dois detalhes. Primeiro. Batimento de perna tá muito rápido e desordenado. Então, ó, tá dobrando muito o joelho, batendo a perna muito rápida, mas sem pegar muita água. E isso tá fazendo o seu quadril afundar um pouco. Então, repara aqui, comparando com o nível da água, o seu quadril tá um pouquinho fundo. O ideal é sempre a gente tentar manter o corpo mais alinhado possível na superfície da água. Então, esse é um ponto. E o mais importante tem a ver com a abraçada aqui. Então, eu tenho a impressão que você tá entrando sem fazer muito rolamento de ombro, já puxando a água, né? Empurrando a água da forma mais rápida possível, né? Só que aí, olha só como a sua mão... Deixa eu trocar aqui. Como a sua mão tá muito dobrada, né? O punho não tá firme. Ó, a gente vê aqui... Que a mão não tá seguindo a linha do antebraço, né? Então, não tá... A palma da mão com uma firmeza boa. O que é muito importante pra pegar a água no costas. Então, esse seria um ponto pra corrigir. Tentar deixar o antebraço e a palma da mão numa linha só, né? E não deixar ter essa curvatura aqui do punho, tá? Aí você consegue ter um aproveitamento melhor da abraçada. Então, faz o rolamento de ombro, vai lá atrás buscar a água e aí carrega a água pra trás, né? Empurra a água pra trás com o punho bem firme, né? Seguindo a linha do antebraço, ok? Então, os dois detalhes aí do costas. Prioridade número um é acertar essa abraçada. É o mais importante. Então, rolamento de ombro pra ter profundidade na abraçada. Palma da mão firme. E empurrar a água com bastante força pra trás. Prioridade número dois. Bater perna com um pouquinho mais de qualidade, né? Usar a perna inteira. Não dobrar muito o joelho. E tentar fazer com isso que o seu quadril fique um pouquinho mais alto. Seu corpo mais alinhado, tá? Vamos passar pro peito agora que é bem importante. Primeiro ponto já começa aqui na impulsão da borda. Eu achei que você empurrou a borda sem tanta força. Até aquilo que o Renan falou aquele dia. Até usou a perna inteira, mas não aplicou tanta força. E aí, você mal tinha empurrado a parede e já tava encaixando a ondulação. Nem aproveitou a impulsão, já tava ondulando. Então, empurra com um pouquinho mais de força. Deixa o corpo ganhar velocidade pra aí sim encaixar essa ondulação pra começar a filipina. Isso aí é muito importante. Puxada aqui, legal. Isso é um probleminha. Então, a cabeça já é um pouco desalinhada com o resto do corpo. Então, tenta imaginar essa linha aqui, né? E aí, abaixar um pouquinho a cabeça pra manter esse alinhamento. E um detalhe importante é que você tá terminando a filipina, ó. E você tá muito fundo ainda. Então, a gente tem aqui, com a referência da raia, a superfície da água. E o seu corpo, ele indo pra cima, né? Sendo que você já terminou a filipina. Então, o ideal seria que você terminasse a filipina exatamente nessa linha verde aqui. E aí, pra isso, precisa ter uma noção muito boa de profundidade. Pra saber onde se encontra o seu corpo, né? Em cada fase aí da filipina. E isso vale pra qualquer outro estilo também, na fase submersa. Pra você não terminar o movimento e ainda tá lá no fundo. Certo? Isso faz bastante diferença na hora de nadar as provas. Olha lá, você teve que olhar pra frente pra acertar a primeira abraçada. O ideal é que isso não aconteça. Vamos lá, detalhes sobre o peito. Primeiro, cabeça um pouquinho alta na hora que você recupera a abraçada. Então, o ideal seria recuperar o braço e deixar com essa cabeça protegida entre os braços. Ainda mais pensando num 200 peitos, por exemplo. Onde diminuir a resistência frontal da água é fundamental. Então, esse é um ponto. Segundo. Imagine aqui uma linha imaginária. Tá? Que seria o limite pro seu cotovelo ir na abraçada. A gente vê que tá passando um pouquinho. Então, o ideal seria... Começou a puxada e aqui tá legal, cotovelo alto. Aqui, nesse ponto, já fazer força aí e acelerar as mãos e os cotovelos pra dentro. E não continuar indo pra trás igual tá acontecendo. Então, seria ir até aqui e aí já pressionar as mãos e cotovelos pra dentro. Tá? E não deixar vir até aqui. Certo? Esse é outro ponto importante. E o último seria tentar recuperar as mãos mais rente à água e não por dentro da água. Tá? Aqui você tá devolvendo bem pra frente. O que é legal, né? Se não tá jogando as mãos pro fundo, tá recuperando lá pra frente. Só que você pode tentar fazer isso rente à água. Quase tirando as mãos da água. Tá? Que isso ajuda a ganhar mais velocidade. Tá bom? Veja que são todos os detalhes aí da abraçada. Porque eu gostei da coordenação do seu nado. E a perna também tá com uma eficiência bacana. Então, pra mim, a prioridade número um é não deixar o cotovelo passar daquela linha imaginária que eu desenhei, né? Chegou até um certo ponto, já acelerar as mãos e os cotovelos pra dentro. Prioridade número dois. Encaixar mais a cabeça entre os braços. Não deixar a cabeça ficar alta. Prioridade três é fazer o teste e ver se você fica confortável. Se você gosta de devolver as mãos mais rente à água. Ok? Ah, e não esquecer do lance lá da Filipina, né? De não empurrar e já sair ondulando. Aproveitar mais essa velocidade inicial. Pra fechar agora o crawl, que é bem importante até por questão de treinamento. O crawl é o que eu te falo várias vezes. Não dá pra gente ver aqui nesse vídeo, porque a gente tá vendo só o que acontece dentro d'água. Mas eu gostaria que você relaxasse um pouco mais os braços fora d'água. Até às vezes nadar com o cotovelo um pouquinho mais alto. Ter esse relaxamento fora d'água. Furar água com os dedos. Coisas simples. Mas que acho que vão ajudar a te dar um controle um pouco maior. Porque você acaba nadando com o braço todo retão. Batendo na água. E você acaba balançando muito a cabeça. Balançando muito o quadril. Então eu queria que você tivesse um relaxamento um pouquinho maior. Pra ter um controle do que você tá fazendo. Comentando sobre o que acontece aqui dentro. Então ó, se a gente olhar o que eu falei da cabeça. A gente vê que ela acaba balançando muito. Você não consegue manter a cabeça muito parada. Isso acaba sendo um problema. O batimento de pernas, igual eu falei no costo. Muito rápido e desordenado. Então você acaba balançando muito aqui o quadril também. Ó, como a gente consegue ver aqui. Sua sunga inteirinha. A parte de trás. As costas. É sinal que você tá virando muito o corpo. Né? Que se não tivesse. Você estaria mantendo essa posição aqui a maior parte do tempo. A gente vendo só a lateral da sua sunga. Não vendo as suas costas. Só que toda hora que você respira. Como você acaba fazendo tudo muito rápido. A gente acaba vendo. Esse giro de quadril acontecer. Quer ver ó. Você vai respirar pro outro lado de novo. Ó lá. A gente acaba vendo que você acaba girando muito aqui. Tá? E o último detalhe. Eu vou voltar um pouquinho pra te mostrar com calma. É que eu acho que a sua braçada é muito rasa. Né? Ela tem que ter mais profundidade. Entrou a mão lá na frente. A ideia seria você posicionar bem a mão. Cotovelo alto. Palma da mão virada pra trás. E aí você ter profundidade na braçada. Você entende o que eu quero dizer com essa seta aqui? Então essa seta seria o caminho da sua braçada. Então ela começa. Vou mudar até de cor aqui ó. Começa aqui. Aí você vai pegando água. Empurrando água no comecinho pra baixo. Depois pra trás. Pra trás. Pra trás. Aí esse é o caminho da sua braçada. Até a finalização. E seu braço sair da água. E aí vai começar esse ciclo todo de novo. Hoje. O que eu percebo. Vou mostrar aqui em vermelho. É que sua braçada é muito rasa. Você não tem essa profundidade. Então você acaba não pegando tanta água. Então esse tracejado vermelho. Seria o que você faz hoje. Que é o que a gente tem que tentar eliminar. Veja só. Braçada muito rasa. Você pegar água um pouquinho pra fora. Não tem uma profundidade grande. Olha lá. É aquele caminho que eu te mostrei aqui ó. Então a gente teria que tentar fazer. Uma trajetória um pouquinho mais funda. Mesmo pegando água pra trás. Mas com uma profundidade maior. Tá? Então em relação ao crawl. Prioridade número um. Relaxar os movimentos fora d'água. Pra ter um controle melhor do que você tá fazendo. Dois. Bater perna de forma também mais controlada. Prestar atenção no movimento. Pra não virar o corpo todo na hora de respirar. Não perder o equilíbrio do que você tá fazendo. E terceiro. Depois de acertar esses detalhes aí de posição do corpo. Tentar ganhar mais profundidade na abraçada. Não deixar ela ficar muito rasa. Porque senão você roda o braço. Roda o braço. Passa ele de forma rasa por dentro d'água. E acaba não ganhando uma propulsão legal. Uma velocidade legal. Certo Matheus? Então tenta pensar nesses detalhes. A cada dia. Vai praticando. Vendo o que funciona pra você. O que não funciona. Pergunta pra gente. E continua se esforçando bastante nos treinos. Fazendo força. E correndo atrás dos objetivos. Tá joia? Um grande abraço. E bons treinos.